Finalmente a lenda de Candyman chegou nos cinemas do Brasil! Oiê, eu sou a Carol e claro gente, claro que a maravilhosa Universal me chamou pra assistir esse filme no cabineiro. Super exclusiva só pra imprensa mesmo e eu tô bem feliz, gente, porque eu fiquei com um medo, um medo, vocês não fazem ideia, porque todas as coisas que estavam saindo, os pôsteres, os trailers, teaser, enfim, eu tava ficando cada vez com mais hype, mas o filme era pra sair lá em 2020 e saiu agora em 2021 e eu fiquei, meu Deus do céu, tanto tempo, tanto delay, imagina a pós-produção, será que deu tudo certo? Super paranoica, achando que ia dar muito errado, mas na verdade deu muito certo. Antes de continuar falando sobre a lenda de Candyman por aqui, é melhor você se inscrever, deixar o like e ativar todas as notificações, claro, deixar aquele comentário pra eu saber se vocês estão gostando do conteúdo, pra vocês me derem feedbacks, porque vocês sabem que eu gosto bastante dessa palavra, feedback é tudo pra mim. E, claro, se você já ativou o sininho, é melhor você desativar e ativar de novo, porque o YouTube, quanto mais o canal cresce, menos ele tá entregando, então é muito importante vocês fazerem isso, porque assim, sem o vídeo, como vocês vão ficar sabendo, porque ele vai mandar notificação. Quando saiu a premissa mesmo do filme, eu fiquei, nossa, esse filme vai ser super simples, na verdade, né? A gente acompanha o Anthony, né, que é um pintor e ele tá ali há dois anos sem pintar nada. Deu super certo no início da carreira, mas dois anos é muito tempo pra quem deve tá ali trabalhando com um ritmo muito forte sempre. E a namorada dele, a Brianna, ela tá ali sempre com vários artistas e tentando ajudar o namorado, só que ele não sabe onde buscar a tal inspiração, né, pra deixar ele ali, meu Deus, em ascensão de novo. Então, basicamente, a gente acompanha esse pano de fundo, que não é tão pano de fundo no futuro, porque como todo mundo já sabe, que a lenda de Candyman traz ali a essência do que é o Candyman. Então você olha pro espelho, fala cinco vezes o nome do bicho e você morre. Acabou o vídeo. Na verdade, o que é trazido também, além desse, né, ritual louco aí pra chamar o Candyman pra ele te dar um doce, mentira, não vai te dar doce nenhum, tá? Vai tacar um gancho na sua abuela, é sobre isso. O filme traz esse misticismo, né, esse eu acredito ou não acredito, eu olhar no espelho e falar o que eu acho maravilhoso, o que eu achei de lindo, 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 eu tenho que falar, lindo, gesticular pra vocês. Foram os efeitos, né, você não vê o Candyman, você só é atacado por ele, por quê? Você olha pro espelho pra invocar ele, mas você não olha pro espelho quando ele tá te atacando, até se você olhar pro espelho enquanto ele estiver te atacando, você vê ele, mas se você não tiver perto de algum espelho, ele não aparece pra você, ele só mata você mesmo, tá? Eu amei, amei, porque eles trazem toda aquela essência, o personagem, né, na verdade o filme já começa com o personagem sendo caçado e você fica, meu Deus, ele é um assassino, não sei o quê. E na verdade você descobre lá na frente que ele não é e que ele era só um cara negro, na verdade, com um gancho na mão, mas não é porque ele tinha um gancho na mão e porque ele era negro que ele deveria ser uma pessoa ruim. Então é o famoso estereótipo, que inclusive, como nós já sabemos, a Nia da Costa é maravilhosa, perfeita tudo pra mim, inclusive tô bem animada pra ver o que ela vai fazer com The Marvels em 2022, que vem muito aí. E eu amei muito o que ela fez com esse filme, né, tanto como diretora, como roteirista, inclusive o Jordan Peele roteirizando com ela foi maravilhoso, gente. Ele tá bem acima do que ele já entregou pra gente de filmes aí, como a gente já conhece, ele tá ali espetacular, porque o roteiro desse filme deu um tapa na minha cara, eu saí com a cara ardendo da cabine, vocês não fazem ideia, eu fiquei, oi? E eu preciso falar sobre, meu Deus, trilha, fotografia, o tom do filme, na verdade, o tom de A Lenda do Candyman é maravilhosa. E a atuação dos personagens está maravilhosa, meus, nossa, eles estão tão envolvidos com a produção que você fica assim, gente, quero abraçar todo mundo porque tá tão lindo, tão bem trabalhado, todo mundo tá tão em sintonia que dá pra você sentir que realmente tá todo mundo ali pelo filme, sabe? Eu tô feliz demais porque foi um resultado maravilhoso e que realmente, como eu falei pra vocês, eu tava com bastante medo de não ser aquele que eu tava ali vindo dos trailers e tal. A Teona Paris e o Yaya do Matin, segundo, estão tudo nos personagens deles, todo o desenvolvimento, todo o pano de fundo, os flashbacks que na verdade são contados de uma maneira super interessante, super, assim, meu Deus, eu não sei nem como falar pra vocês porque eu fiquei na hora, meu Deus, como deve ter sido barato, mas ao mesmo tempo, como deve ter sido gostoso de trazer esses flashbacks, porque eles são trazidos de uma forma muito, muito, assim, meu Deus, estamos viajando, estamos contando uma história de uma maneira muito fantasiosa pra vocês acreditarem. Eu amei esse tom que foi trazido, tanto nos flashbacks como no filme, só assistam esse filme. E claro, gente, se você já assistiu, conta aqui pelos meus comentários, se você não assistiu ainda, vá assistir A Lenda de Candyman, que tá tudo para todos, o Universal deu um tapa na minha cara, parabéns, porque esse filme tá muito bem produzido e eu tô bem feliz com o resultado. Claro, gente, que é melhor você se inscrever e deixar o like de vocês, comentar e ativar todas as notificações por aqui, porque assim, tem que ser um vídeo como esse, porque eu vou trazer muito mais, vocês precisam ficar prontos pra isso. E claro, me acompanha nas redes sociais, porque eu tô sempre trazendo muito conteúdo legal por lá também, e até o próximo vídeo, tchau! Legendas por TIAGO ANDERSON